Quando a gente se encontra Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando Cada vez maior E você sorrindo diz Que a gente pode ainda Fazer bem melhor Me diz que isso tudo É tão lindo Que lembra um filme Tão antigo E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor É muito pouco Que eu nem sei se no meu peito Cabe em paz Que eu nem sei do que esse amor Pode ser capaz Me diz que isso tudo É tão lindo Que lembra um filme Tão antigo E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor É muito pouco Que eu nem sei se no meu peito Cabe em paz Que eu nem sei do que esse amor Pode ser capaz Que eu nem sei do que esse amor Pode ser capaz Que eu nem sei do que esse amor É capaz Que eu nem sei do que esse amor Pode ser capaz Que eu nem sei do que esse amor Que eu nem sei do que esse amor Que eu nem sei do que esse amor